Repertório novo do Rogerinho, meu parceiro Mugido Cavaco, Alago no Estourado Max Lourdes C10, Lundo da Farra Black C10, Black C10, Gato Preto Passei a noite pensando em quase que eu não dou Pela pá de rapada, porra ela sentando é uma bi Pois senta, senta, sarra, sarra Alô DJ, bota aquela batidinha, vai, vai, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Eita DJ, balançando vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pela pá de rapa DJ Passei a noite pensando em quase que eu não dou Pela pá de rapada, porra lá senta, não é uma Pois senta, senta, sarra, sarra, joga e contrai Ô DJ, vai, chama o Tom, vai Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás DJ, essa mulher dançando é demais Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Olha pra trás, pra trás, pra trás Olha que bicha doida Balançando vai DJ Black Cedez Joga Max Lourdes Cedez E aí é Biosque Do parceiro Rafael Ribeiro Repertório novo do Rogerinho Black Cedez Quer um conselho? Eu te recomendo que pare Você não vai encontrar meu cheiro em outro baile, não Você não vai achar o amor no short de Campari Fumaça do beck não vai aquecer seu coração Colecionando contatinho no iPhone Sozinho da noite as amigas começam a chamar Tipo furacão, ela é filha da noite Mas a voz que ela quer ouvir é que não vai ligar Só de calcinha ela rebola na frente do espelho Ela tira foto mas não tem intenção de mandar Termineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa sem a mínima intenção de amar A caminha do baile pensa em tudo que viveu Que deixou de viver por ter medo de se arriscar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Prefere beber do que se machucar Só relaxa e vem, meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez com merecer Você também, tô te esperando aqui Pra gente chapar a vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo Eu já só quero chapa ouvindo o som No meu canto, o canto anda não tá de cem Mas ela dá um jeito de roubar atenção Posso aportar da marquinha no close e frente Olha o tamanho dessa rapa, DJ Essa menina é treinada, ela aqui que mantém Acho que te subestimei demais, bebê, eu me enganei Coração de aço, combina que seu vince no peito Ela tira foto, mas não tem intenção de mandar Delineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa e que se foda a hora de voltar Seguindo um resumo pra você, picante é só picante Sei que lá no fundo seu maior medo é de se apegar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Ela diz que amor tem hora pra acabar Só relaxa e vem, meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez o merecer jamais Então vem, tô te esperando aqui Pra gente chapar, a vibe flui Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo Oh, 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 oh Black CDs Black CDs A batida mais gostosa do Brasil, Dino Não, gerinho They are music Vai mais slow de CDs Black CDs Black CDs E deixa Que eu me viro Deixa Se é dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Toda vez que eu olho pra você E sinto o meu corpo estremecer Teu olhar perdido em meu olhar Você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Quem sabe solta a voz, só você Black CDs Black CDs Disfarça Você não disfarça Aquele jeito de olhar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Sofrendo Sofrendo é tão ruim Toda vez que eu olho pra você E sinto o meu corpo estremecer Teu olhar perdido em meu olhar Você tenta me convencer Pra que eu viva sem você Só que mal Disfarça Você mal disfarça Aquele jeito de olhar Aquele jeito de olhar Quando quer ficar Quando quer ficar Disfarça Você mal disfarça Não sei pra que viver assim Ninguém Sofrendo é tão ruim Disfarça Não sei pra que viver assim A proteção de tela do seu celular E você usando a letra G no seu colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sair Eu vou sair uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro Eu vou sair uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro E o nosso primeiro beijo Oh Mundo da farra tamo junto Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você também Acredita em destino Fala pro seu passado Que seu futuro é comigo Eu vou sair uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo Eu vou sair uma casinha Geladeira cheia Dormir de conchinha Depois de umas brincadeiras Quem sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito E o nosso primeiro beijo É É É Leque CDs Oh De falar pra ela Que o lance é o lance Nossa paixão foi muito curta Ah Quando eu era o amor da sua vida Hoje eu sou filhada E o carinha vai Eu vou cortar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão Vou te dar muita pressão Então martela Martela Martelo Martelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do tigrão Então Martela 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 O martelão Levante a mãozinha Na palma da mão É o bonde do DJ Denilson Black CDs